E sai! Prepara o outro. Ah não, véio. Que... Que mingar, olha. Olha, véio. Olha, véio. Sambô estrada, véio. Os caras que tu tinhas vindo. Estão rachando o pego. Sambô. São boas estradas, olha o que está com o chinelo na mão Olha isso aqui Galera, é o seguinte mano, estamos afundados no meio da lenda Misericórdia, olha o chinelo, virou só em barro Toma, isso é complicado Nossa senhora, galera a gente veio visitar a nossa trilha Nossa senhora está na Barra do Goiânia Duvido Ah, vai aumentar a dura Fagou, misericórdia Meu galera, olha os pés, eu nem mostrei meus pés aqui Olha meu chinelo Acabei Você não tem cara mais doido que nós Serão, os Nutelinha não entra não Ah, esse cara de sapatinho da Nike Moço do céu, eu estou caindo aqui Agora O sapatinho comprado não vem aqui não Olha isso aqui, olha Essa trilha aqui dava não passar Você está doido, aqui também dá não passar Dá para ter deitado de boa Não, agora, aqui deve ter um quiabinho Não, está aqui, aqui não está quiabo não Olha aqui, esse loduzinho é perigoso Vem agora, olha a trilha, olha o jeito que está Espera a câmera foca Olha ali deve estar um loduz gostoso Olha aqui Minha nossa senha Meu Deus do céu Nossa senhora, olha aqui, passa de bicicleta aqui Espera aí, passa Não está, não está um loduz aqui não Olha, estou tropeçando aqui Escorregada, o cara dá uma escorregada E olha o Jen Nossa senhora Eu estou andando gostando de andar Meu Deus do céu Vou voltar, viado Vamos ali ver como é que está a rampa Eu estou andando gente Eu estou andando só no cacanhado Vai no canal, não tem jeito Eu estou andando, eu tenho que andar descalço Ah, tira o chinelo da sua perna Da sua perna, da sua perna Meu, cara, a trilha está salgada Está salgada no pé Olha aí Chega lá em casa com o pé desse aqui Entra Você vai ficar branquinha Oh, o que que não pega Quero chegar, o cara vai comer Não, mas aqui tem no prato, cara Olha Ai, meu Deus Meu, garoto, saca só Tempo de chuva na trilha é muito insano Por causa disso Ah, não, é O trem está mais de boa Ai, vai, desculpa Os caras da época estão alados na lama Não, esse é um deles Está começando a pingar a chuva Agora para nós Nossa, sim Nossa, senhora Hum, queira puta Você está doido Não, galera Imagina aquela época Se nós tivéssemos vindo de bicicleta aqui Hoje Mas nós tivéssemos vindo de bicicleta Com certeza Tinha caído tão demais Tinha Eu vou falar, galera Não é fácil, não Você está doido Meus pés Só te falar Não, vocês acham assim Os Nutella Os Nutella não tem coragem de vir aqui, não Me fala Quem é o Nutella Que não tem coragem de vir aqui, galera Nenhum tem coragem Nenhum Nenhum vem Por quê? Ah, não vou ser já meu pé Não sei o quê Isso aqui para nós, galera Aqui é diversão, né Tipo assim Para nós aqui é diversão demais A gente se diverte demais aqui A gente tem que aproveitar, galera Se ficar só atrás de um videogame, computador Olha isso aqui, galera A gente tem que viver, mano Esse aqui, ó A gente tem que enfiar os pés no bar mesmo E... Ah, não sei o quê Tipo assim Fiquei nesses conteúdos em Nutella Não, cara A gente tem que gravar mesmo Tem que fazer o jam mesmo No meio da lama É palo, hein Aproveitar mesmo Vou ter um dedo Que tapa a história, né Vai Isso aqui E que nem eu estava falando para vocês, galera Aqui no segundo canal Como está o canal parado aí É... Eu estou postando aqui mais Aqui também Tem que postar aqui também Como o canal principal É muito vídeo também, né Aqui no canal secundário Sai mais Meu Deus do céu Ó, a trilha Nisso Tá desse jeito Aqui, ó Então acompanha os vídeos aqui Do segundo canal Porque aqui no segundo canal Olha lá Meu Deus do céu Aqui no... O quê? Cadê o seu chinelo? Deixou lá? Tá aqui Meu Tá começando a pingar chuva Agora vamos tentar subir Agora, hein Pera aí Deixa eu tirar o chinelo aqui, né, mano Meu Deus do céu Nossa senhora Aparecida Passa onde é que eu estou passando Olha Salgou com o trem todo Vem, vem lá É que eu estou indo, cara Ó, isso aqui Vem aqui, ó Vem aqui, venhado Vem aqui Vem aqui, ó Vem, vem Entra aí, não Sambou com o trem todo Misericórdia Ô, peraí Vamos usar a capa, hein Vamos usar a capa Nossa, tô mexendo aqui Igual bosta Vem aqui Vem aqui Tô colando Ai, tchau Vem aqui Não Ai, tchau Obrigado. Obrigado.